O que é que eu tava pensando assim? Pra gente, tipo, sei lá, assistir um filme, uma série. É porque diz assim, o Gustavo, ele é bonito, é romboiro, bateuado. Você tá falando sozinha? Mas o Gustavo, ele tem um carro, né? Ô, Vitória, Vitória. Você tá falando sozinha que é... Verdade mental, você tem probleminha. Não, Vitória, é que... Ai, como que eu explico? Esse aí é muito difícil. Pra mim, você precisa de uma psicóloga, psiquiatra, melhor. Você tá ficando louco, tá falando sozinha, credo? Não. Deixa eu te falar. Eu tava pensando, né, gente, assistir um filme, uma série, tipo, fazer uma pipoquinha. Mas sabe que a gente não faz, tipo, um problema. Que pipoquinha? Que sério, Vitória. Eu tenho um problema bem maior, tá? Porque, assim, o Gustavo e o Guilherme me chamam pra sair hoje. Só que, assim, né? Não dá. Caraca, você é egoísta, tá? Eu querendo fazer uma programação de irmã, assim. Passar um tempo junto com você. Não, Vivian, para. Que programação de irmã? Presta atenção que eu tenho esse problema. Passar um tempo com você e você só fica pensando no quê? Em macho. Que macho, Vivian? Eu só tô tentando selecionar meu problema, tá? E minha vida amorosa também importa. Um problema. O problema. Olha o problema dela. Vivian, o problema é que os dois me chamam pra sair hoje. E como que eu vou? Porque, ó, o Gustavo é bonito e tal. O Guilherme me deu um carro. E aí é o nosso vizinho e tal. E ele chegou primeiro, tá? Eu sei que rolou várias coisas, mas assim, né? E tal. E agora eu não sei com quem eu saio. Tá que o Gustavo chamou primeiro, mas o Guilherme, né? Foi o último. Eu não sei o que eu faço, Vivian. Nem pra eu ter uma pessoa igual eu, sei lá, um clone pra ir junto com... Tipo, eu vou pra um lado, vai pro outro, né? É verdade. Duas pessoas. Duas pessoas igualzinhas a você. Tipo, aí você ia no encontro e ia com o outro. Aí, tipo assim, você decidia qual que você gostava mais. Vivian. O que foi? A gente é muito burra. Eu não sou burra, não. Eu sou muito das inteligentes. A gente é gêmea. Você vai num, eu vou no outro. Mas qual que você vai? Não sei. Como que é? O pet pro mim? Eu vou pro um encontro e você vai pro outro. Ah, vou. Bom, eu faço tudo. Tudo, 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 tudo nesse mundo por você, Vivian. Mas isso eu não faço, não. Por que não? Isso daqui vai contra os meus caráteres. Mas se o outro lado não tenta me beijar, só que ele acha que é você. Tá, mas essa foi a minha ideia, né? Se você não vai fazer, dá uma ideia melhor. Eu dou. Eu dou uma ideia melhor. Já sei. Eu já sei. Vem comigo. Vai. Vamos, vamos, vamos. É que, na verdade, a minha ideia não é com casa. Então a gente tem que sair. Vai. Bora, 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 bora. Sério isso, Vivian? O quê? Nos danela. O que a gente tá fazendo aqui nos danela? Eu disse que eu tinha uma ideia, tá? Eu, hein? Tá, tá, tá. Mas a brilhante ideia que você teve foi vir nos danela. Não, peraí. Não tá entrando aqui na minha cabeça, eu não tô conseguindo entender. Vitória, você disse que eu tinha uma ideia melhor que a sua. Eu tinha. Os danela pra mim não é uma boa ideia, mas tá bom, né? Já que você tá falando, já que você tá falando, então beleza. Não fala mal dos azar cria, não, porque você sabe que ele é bonzinho, porque ele sempre resolve os problemas, tá? Do jeitinho um pouco doido dele, do jeitinho um pouco doido dele. Mas ele sempre resolve os problemas. Ah, sempre resolve, sempre resolve, né? Sempre dá alguma coisa errada também. Ele resolve, mas dá alguma coisa errada. Mas não, é. Tudo bem. O que que é uma coisa? Errada ao resolver. Né? Melhor resolver, porque mesmo dando errado. O que que você tá falando, Vivian? Sinceramente, nem eu sei mais. Eu vou tocar a campainha. Meu Deus do céu. Tá, espero que os danela consigam resolver esse problema, né? Será que eu tô com a campainha dos campainhos? Gente, é tão difícil ter que escolher um ou outro, pelo amor de Deus. Ai, cada coisa. Os danela também é um lerdo, né? Não sei quem que... Depois eu te ligo. Oi? Oi. Oi. É, deixa eu perguntar o... Os danela tá aí? Os danela? Os danela tá, tá. Mas você quer falar com ele? Quero. Tudo bem, viu, amor? Tudo, tudo bem. Tudo bem. É só com ele? É só com ele. O que que seria, assim? É muito importante. É, é uma coisa muito importante. É que, né, eu tô num triângulo amoroso aí e tal. É. Aí, você não... Eu tô desesperada mesmo. É. Por quê? Ele faz bastante pergunta, né? Você faz bastante pergunta, né? Qual que é o seu nome mesmo? O hélito, hélito. Fihote, pode chamar de fihote. Fihote. Nem todos os homens são iguais. Mas você nem é tão novo assim, pode chamar de fihote? Sim. Você pode chamar o danela pra gente, fihote? Ah, posso. É, o danela. Vira o porteiro agora. É, o danela. O que você tá dizendo com os meninos burrão? Oi, o danela. O que você tá? É, o danela. Então, eu não achei uma boa ideia, né? Mas a Bíblia falou que você pode resolver meu triângulo amoroso. Eu sempre resolvo coisas amorosas, né? Porque minha vida amorosa é incrível, né, gente? É. Triângulo amoroso, né? Não é bom? É bom. É boa pra caramba. A minha também é péssima, mas eu falei assim, qual que é pior do que a minha? A dos anelas. Então, ele pode me ajudar. Entendi a diferença. É menos pior que... Pelo menos o danela namora, né? E o... Você namora? Mãe, ela... Eu acho que eu não tô querendo essa escada. Tá todo mundo desesperado, né? Pelo amor de Deus. Não, mas eu tô tranquilo, não tô desesperado. O que você quer, meu filho? Pelo amor de Deus. Eu não tenho triângulo amoroso. Ô, sou idiota. Fica aqui, solta o pergunto. Ô, vai pegar uma água pra elas, viu? Tá, eu não sei como você vai resolver. Tá, peraí, 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 Fioti. Fioti, onde você descer pra pegar água? Você tem que falar do triângulo amoroso? É, falei. É o seguinte. Pega papel, caneta e a impressora. E água, né? É, não tem como pegar a impressora. É, lá embaixo. Não, é lá em cima. Pega o papel e a caneta e imprime duas fotos na impressora. Você pode usar as fotos meninas. É meio isso. Né? Ele é meio doidinho. Mas vocês têm as fotos meninas aí? Tem, eu vou te mandar, peraí. Manda aí pra mim. Fioti, eu tô te mandando no WhatsApp, imprime aí pra mim. Meu Deus do céu. Vem, agora é o meu jeito de resolver, tá bom? É isso aí, Fioti, me preocupo. De jeito que os anéis resolvem as coisas. Eu falei, eu falei, os anéis resolvem tudo. Meu Deus do céu. Eu acho que tá bom, mano. Tá perfeito. O que eles estão fazendo? Calma aí, deixa eu só dar um toque aqui. Para de expiar, porraí. Não, não tá expiado não aqui. Não tá vendo nada aqui. Ele fechou. Eu só tô querendo saber o que vocês estão fazendo, né? Eu não sei quem são esses dois bilhantes. Mas eu pesquisei. É o vizinho gostoso e o Gustavo delícia. Tá bom. Que é o Gustavo. Que? Delícia. Nossa. Então vocês podem ver a situação amorosa que vocês estão fazendo? Então, é que assim, vocês estão, não. Ela tá. Porque até me colocar num comum. Ué, você é minha irmã, já é melhor você me ajudar. Pode me brigar um segundo, explica. É assim, é que hoje o Gustavo me chamou pra sair, mas o Guilherme também me chamou pra sair. Só que o Gustavo, assim, eu esbarrei ele do nada e tal e tal. E o Guilherme também é passado, né? Que veio aqui atuando. Resumindo. Resumindo. Os dois me chamou pra sair, só que assim, o Guilherme, ele devolveu o meu carro. Sabe o meu carro que eu bati e tal? Que teve amor, confusão. Ele comprou meu carro de volta. Tá, quem que é o Guilherme? Foi ele que arrumou? É. Ah, tá. Mas esse aqui... É um pouco positivo por causa do carro, ele já fez a boa pra você, né? É, exatamente. Aí eu vou ficar com ele só por causa do carro, ele vai chegar na sua indifera. Não, essa aqui, pelo visto, o Gustavo faz academia também, né? Exatamente. Vamos pelos pontos. Na minha opinião, esse aqui já tem um ponto a mais. Esse. Sabe por quê? Porque, pô, nota a semelhança. Pera aí. Ah, tá. Esse aqui eu acho que dá o dobro do braço dele, né? O meu, né? Dá o dobro do dele, né? Olha, Daniel. É. É, né? Dá o dobro do braço dele. Ele também tem tatuagem, né? Ele tem uma área bem na pele. E essa foto aqui é que foi antes dele fazer a tatuagem no braço. Seguinte. Ai, eu só tô falando. Esse daqui, no caso do Guilherme, ele é um cara que ajudou o carro, tatuado. E é meu vizinho. E é seu vizinho. Só que assim, ele também me atrapalhou com o outro, né? Na verdade, ele não atrapalhou nada, não, porque o vizinho veio antes do Juan. Não. Tá, e onde é que eu vou montar essa história? Você vai ter que colocar uma foto do Juan, que eu meio pelo visto. Não, Zé, não. O coração. É, 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 lá dentro. Esse faz academia e parece um cara família, tá bom? É. Os dois são bonitinhos. Não vou falar que eles são bonitos, porque o bonito só tem eu. Os dois são bonitinhos. Aham, né, Zé? Aham, aham. Aham. Tá, ó. O Gustavo é bonito, mas o vizinho também é bonito. Isso, eles empataram. O negócio é, por que você fica mais feliz? Os dois. Se eu te falar com quem que ela fica mais feliz, nem tá nesse quadro, mas eu prefiro... Eu falei que a gente vai ter que colocar uma foto do... Do que, Jacardo? Nada. Não, ela já seguiu o incidente, né, Vicara? Do João. Que João? João Cariani. Obrigado. Nossa, vai tentar... Não, não, sai, sai. Vivian, sai. O que que é isso? Gente, tá derrubando. Ah, é pra Vivian. Esse daqui é pra mim, tá? E a Vitória? É eu? Não, Tintin. Isso aí. Ah, Tintin, fiote. E os amigos? Nossa, ele é forte igual eu. Eu dou um morei na água, então. Nossa, igualzinho, forte igual. Sanela. Escapou. Pega mais lá e já troca de camiseta, né? Isso que dá trocar os de verdade com o Vivian. Eu vivia, você quer mais água, açúcar? Não, eu não bebi. É, eu não tô... Que pizza? Vai lá trocar essa camiseta. Eu acho que ele tá... Voltando ao assunto. Não, não. Tá. Eu não queria que ele atrapalhasse. O ponto é... Tá. Entre os dois, você tem que escolher. Não é dois. Paz, Sanela, você não tá me ajudando. Você tem que eu não posso fazer, vamos. Cara, ou você faz... Botação. O esquema Sanela. Botação, botação. Qual que é o esquema Sanela? Aí você tem que fazer um cursinho, calma. Cursinho. É. Eu aprendi a primeira frase com dois anos. Aprende. Loira na segunda, morena na terça. Quarta vem o ruivo e quinta você pega o japonês. Ah, o japonês. Só que no meu é o contrário, né? Tipo, loira na segunda, morena na terça. É assim que eu faço. Tá, mas os dois me chamam pra sair no mesmo dia. O que eu faço? Brincadeira, eu só tenho... Leva os dois no mesmo encontro e vê o que ficar comendo ciúmes, você fica... Onde? É. Bota eles pra tirar uma pedra pra ver tesoura, eu sempre faço isso. É. Ou pior, leva eles pra um ringue de luta. Não é melhor? Vai dar mais certo. Aham. E ela viu o que for mais... Não, o que for mais forte vai sobreviver ou se for sobrevivente. Faz sentido, não faz? Não, faz super sentido, tá? Ô, Vivi, eu tô vendo aqui que seu plano aqui... Toma água. Meu plano super... É uma merda. Tá? Um cocôzinho. Horrível, 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 horrível. Não, o quê? Hã? Horrível, péssimo, péssimo. A gente é boira na segunda, morena na terça. Tá, mas você acha que eu sou a mulher que é de dois homens? Três, porque tem o Juan também. Ai. Aí você vai ter que repetir o moreno, o moreno. Aí você corta a ruiva ou o japonês. Ah, daí não vai ser mais criando do amoroso, vai ser quadrado. Eu acho que o Juan é o japonês, no caso. Não, vai ser sete negócios, porque são sete dias na semana. Não, não, gente. Não é assim que funciona também. Eu não sou assim. Eu era? Era. Tá bom, Bruna? Se você vê esse vídeo, eu queria fazer uma declaração de amor. Era, 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 era. O homem não presta, não. E outra? Tá. E o Juan tá longe, né? Eu vou fazer o quê? Ele tá em balneário. Não tem o que eu fazer. E deve estar com outra menina, porque eu fiquei sabendo que ele tava. Eu não era pra falar? Obrigada. Eu tava no Melhores Amigos dele. Ele tava na balada. Ele tava onde? Hã? Balada. Vocês não estão no Melhores Amigos do Insta? No Insta, Melhores Amigos do Insta? Não estão? Não. Ah, tá. Era só um complemento. Ah, tá. É que também esse gênio me ligou falando assim. Como assim, o, peraí, o Juan te ligou? Eu acho que a gente tá tendo muita revelação. Gente, quer saber? Eu vou embora. Quero que eu marque os dois. Eu marco. Não, não, não. Tá, eu vou pro prazo, sabe? Eu tô indo embora. Eu aposto no vizinho. Eu aposto no vizinho. Eu vou embora, porque o plano de vocês é uma verdadeira merda. Você conhece o café da Lomuzica? Ele tava lá. Café o quê? Ah, deixa. Eu vou embora. Eu, hein? Olha aqui a chave do carro. Eu sei que a Viva tem essa ideia, esses planos. Você não tem nem a vida amorosa também? Quer ajudar? Eu sei que também a minha vida amorosa também é um... É horrível. Abre. É horrível, mas também, né? Eu vou embora, que eu ganho mais. Agora eu só não sei o que eu vou fazer com o plano. Você quer saber? Eu não vou pra nenhum. Não vou. Eu não vou. Não vou. Evita o problema. É um metodo problema. Eu não vou.